Fala, fala galerinha! O que é isso? Eu sou o Albuquerado. Eu sou mais um elefante literário com a tag de 50%. A gente já fiz essa tag algumas vezes aqui nesse canal, não foi? Sim, especificamente... Eu não sei quantas, mas foram algumas. Mas consiste em a gente responder algumas perguntas. Ela foi trazida por Quick Freak, se eu não me engano. Mas a gente vai deixar aqui embaixo todas as informações que vocês precisam. E basicamente a gente vai falar um pouco sobre as nossas leituras do primeiro semestre. Vamos começar já dizendo qual foi o melhor livro que a gente leu em 2018. Diga aí qual foi o seu. O meu ainda não falei dele aqui nesse canal. Aliás, ele foi indicado por Camila Guerra. Quem não viu esse vídeo, veja. Mas ele vai estar essa semana aqui no canal ainda. Então foi Kindred. E, gente, esperem o vídeo. Porque, meu Deus do céu, ninguém está preparado. Eu não estou preparado e ninguém está preparado para esse livro. Nem eu estou comprando ele ainda. Ui, vai dar certo. O meu melhor livro de 2018 até agora foi, inclusive, um dos livros mais recentes que eu li. Que foi Pode Que Você Semeia. Que livro maravilhoso, minha gente. Demorei para ler, mas... Foram os dois melhores para mim. Pensei que eu não ia ler nunca mais, mas aí quando disseram que saiu o trailer eu fui correndo. Antes que, né, pegasse spoiler. Inclusive, ansiosíssima por a brotação. Chorei com o trailer, assisti... É, eu quero ver. Gente, pesada. Qual a melhor continuação que você leu até agora em 2018? Eu só li uma continuação, na verdade, que foi a Índola. O cara do eu li várias continuações, né? Porque não, eu li só o terceiro e o quarto. Mas é isso. É uma história muito boa. Eu já falei sobre ela algumas vezes aqui no canal também. E vale muito a pena. Amei. Pois a minha melhor continuação desse ano foi, inclusive, a única continuação que eu li. Que foi o Doido Sombrio, a continuação de A Melodia Feroz. De Vi e Suave. E tem comentário sobre ele aqui no canal. Gostei muito. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Tem um livro que me chamou muita atenção, porque dizem que ele é tipo Harry Potter nigeriano. Eu nunca acredito muito bem quando falo essas comparações, mas assim, eu achei muito interessante porque é uma história realmente que traz essa coisa da cultura nigeriana, que é uma coisa que a gente não vê, e é bruxa Akata. Eu não vou saber o nome da autora falar, porque é bem complicado, mas a capinha está aqui do lado. E eu ouvi falar muito bem. É uma fantasia, envolve fatores culturais, não sei o que. É, enfim, eu achei bem interessante. Entendendo. Pois é, o livro que eu quero ler muito é o livro que, inclusive, Thaís, do Pronome Interrogativo, citou como o melhor livro do ano dela até agora, que é O Fundo é Apenas o Começo, de Neil... Não sei lá. É, porque eu esqueci, não é? Mas é isso, O Fundo é Apenas o Começo. Tem uma capa azulzinha assim com os peixes, umas constrolações, não sei. Vai estar aqui também. Vai estar, é, sempre está. O próximo, o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu sou absorvido em lançamentos, eu nunca estou muito ligada, eu nunca estou saindo. Eu só me ligo quando saio e as pessoas comentam muito. Eu não sou. Ou exatamente, gente, vai ser lançado essa semana. É, tipo assim, eu não fico pesquisando, eu sou meio relato em relação a isso. Mas o livro que eu estou aguardando muito é O Milhão de Finais Felizes, de nosso querido Victor Martins. Né, li 15 anos esse ano... Oh. E eu 15 anos esses dias. Li 15 dias esse ano e gostei muito e estou ansiado para ler o próximo. Top. O livro que eu estou esperando muito para ler é Calamidade, de Brandon Sanderson, o terceiro livro da série dos Executores. Coração de Aço. Na verdade, eu não li ainda Tormento de Ful, que é o segundo, mas eu estou querendo ler o terceiro também, né? Que é uma continuação, mas ok. Próxima questão, o livro que mais te decepcionou esse ano. Esse livro eu já falei nas leituras de maio, foi Aquele Verão, de Sarah Dessen. Assim, ele me decepcionou porque eu já conheci a autora e ele é bem abaixo do nível do outro livro que eu conheço dela, foi por isso. O livro não é um livro ruim, mas é um livro que só passou na minha vida, tipo, não me mudou muito nem... Do luxo ao lixo. Por quê? Por quê? O livro que me decepcionou esse ano, eu falei lá no comecinho do ano, foi Mais Do Que Isso, de Patrick Ness, um livro que eu esperava muito, que as pessoas estavam falando muito e foi médio. Aí... Acho que é porque o problema desse livro deve ter sido a sua expectativa, não foi? Foi, não foi a expectativa, me decepcionou por causa disso, na verdade. Tá. Tem umas coisas meio loucas aqui também, viemos e convenhamos, mas essa aí é outra questão. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Acabei de citar o aqui, então, ó, 15 Dias, de Mílter Martins, realmente foi um livro que super me surpreendeu esse ano, é um livro fácil de ser lido, é um livro muito importante, representatividade mil aqui e é um livro que eu super recomendo, inclusive. Me surpreendeu e vai surpreender você também. Surpreenda-se! Pois, um livro que me surpreendeu esse ano, também lido lá no começo do ano, que é Água Peste, de Jhumpa Lahiri, é uma história indiana que, geralmente, a gente não tem muito costume de ler, tanto assim, e foi um livro que me surpreendeu muito, os personagens, a história, a complexidade de tudo aqui que acontece e, principalmente, a força das mulheres, porque a história, tipo, se acontece em volta dessas mulheres que são protagonistas desse livro e é super importante. Top! É super interessante, super importante isso. É importante também. É, também é importante isso. Não tem noção de estar assim. No meu caso, eu fiquei em dúvida com relação a essa, mas eu vou colocar a Andy Thomas aqui, porque, realmente, foi o primeiro livro que eu li dela, né? O Águia do que você semeia. Já foi o primeiro debate. Eu, Deus do céu, a narrativa dela é muito boa. Eu fiquei, sabe quando você acaba o livro e você fica, minha filha, pode, se você quiser me dar a sua lista de supermercado, eu vou ler, porque, pelo amor de Deus, a bicha é muito boa, certo? É, ótimo. Eu fiquei de cara também. Pois, a, né, coisa do autor que eu li recentemente foi Jennifer Niven e não conhecia, é a mesma altura de Por Lugares Incríveis, que eu tenho aqui na estrada e comprei recentemente, só que nunca li. Não, nunca li. Comecei por esse. Porque, não sei. Enfim. Juntar uns pedaços. Toma aqui, mas amei, né? Assim. A sua cadinha por personagem fictícia mais recente. Gente, eu vou dizer aqui que eu, sinceramente, não li muitos livros esse ano ainda. Nem sei se eu vou ler, porque, enfim, estou em último ano de graduação e, enfim, não prometo nada aqui. Porém, o personagem que eu amo é a doutora Alice Omen, que é a cientista que tem Y, ela é top. Meu Deus do céu. Que mulher. Amei. Quem é top também é uma pessoa muito engraçada, minha gente, mas é muito engraçada. Amo pão de queijo. Aqueles. É Catarina, ela é a protagonista do conto de Valéria Alves, do livro Formas Reais de Amar. E é tipo... Ai, que livro bom. E esse conto é muito bom. E Catarina é nota 10. Não é Valéria Alves. É a Thao Alves. Seu personagem favorito mais recente. Vou repetir o livro? Vou repetir o livro. Pois, Felipe, de 15 dias, sério, eu queria ser amiga dele. Meu Deus. Que personagem incrível. Ele é engraçado. Ele é pé no chão. É top, viu? Sério. Muito, 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 muito massa. A personagem favorita, minha mais recente, é Star. De olho com você semeia. Não tem condições pra essa menina, né? Tipo, o que ela passa, como ela lida com as coisas e tudo mais. Porque ela é gente como a gente. A gente consegue perceber todo o sofrimento, toda a superação que ela tem, né? Com relação ao seu eu. Aqueles. É muito massa como isso pesa. Porque Felipe também é muito isso. É, né? Com a gente dela é muito sincero. Então acho que a gente acaba criando uma relação emocional ali mais facilmente. Isso é sensacional. Aí acaba amando os personagens, é isso, né? Paciência. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Bom, nesse primeiro semestre eu tiveram acho que três livros que me fizeram chorar. Porém, eu vou colocar aqui o olho que se semeia, porque... Enfim, a gente tá um pouco repetitivo, talvez. Mas é assim mesmo. Mas enfim, é um livro muito bom e realmente as pessoas precisam lê-lo e conhecer essa história porque é pesado, mas é muito real e meu Deus do céu. Sério, eu chorei muito e que história, gente. Meu Deus, eu fiquei até impactado com o que acontece. O livro que me fez chorar foi, mais uma vez, Juntando os Peraços de Jennifer Niven. Eu amei muito a história de Libby e de Jack aqui nesse livro. Tipo, eles foram tipo, ah, você leu? Feitos assim, tipo um pro outro pra se conhecerem e as histórias deles se completam. Então, é muito bom. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Eu não sei exatamente se me deixou feliz. Não, me deixou feliz. Eu fui a pessoa mais feliz quando eu li esse livro porque é um livro muito... Que teve a ver comigo e que eu cresci muito lendo este livro que é arte francesa de mandar tudo a merda. Eu já fiz resenha aqui no canal e foi um livro que significou muito pra mim. E sabe aquele livro que você fica bem quando você acaba? Tipo, ah, que ótimo que esse livro existiu na minha vida porque acrescentou muita coisa pra mim. É, eu acho esse livro interessante porque ele permanece mais do que livros romances de história mesmo. É, com certeza. Porque são tipo lições que você pega e aplica e aí, né, perpetua aqueles... Muito bom. Um livro que me deixou feliz... Caramba, eu esqueci com ela. Um livro que me deixou feliz foi de Becky Albertalli, né, o novo lançamento dela aqui no Brasil. Os 27 Crushes de Molly, que é um livro que assim como Molly você se mete, tem essa ideia da evolução da personagem do começo até o final. E gostei muito, fiquei bastante feliz com a leitura, sim. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2018. Gente... Primeiro, quem não lê esse livro, todo dia David Leffton, leia e veja o filme. Sério, ficou... Vai, sério, foi muito bem adaptado. Sem condições. Muito eles conseguiram passar. Porque esse livro, ele é bem emocionante, né? Enfim, é um livro daquela... tipo um ser, digamos assim, que acorda todo dia num corpo diferente. E tem muito essa questão de você amar o outro, independentemente da aparência dele. Enfim, é uma vibe assim. E eles conseguiram trazer isso no filme de uma forma muito bacana. Sério, é emocionante. As atuações estão sensacionais. A direção tá incrível. E a fotografia muito bem feita. Tipo... Ai, eu fiquei... Ai, pronto. Fiquei bem feliz. Melhor filme. Muito bem adaptado. Eu recomendo dadíssimo. Sério. Vejam urgentemente. A adaptação que me fez, mas não foi assim, ficar satisfeito não. Foi... Seria em palavras pra Com o Amor Sai. Uma adaptação desse livro aqui também de Becky Albertall. Minha Gente. Essa adaptação também. Foi. Cara, eu não tenho como expressar. A gente fez um vlog indo ver esse filme. Vai deixar aqui nos cards também. E emocionante. Muito. Meu Deus, gente. Isso aí, assim, ó. Nós vivemos mais uma vez. Acho que é 26 anos. Se debulhando em lágrimas. Toda vez era um show diferente. É muito... Não. Não tem o que acontecer, não. Pra sustentar esse livro. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Mais uma vez vou repetir aqui. A Arte Francesa de Mandar Tudo a Merda. Foi uma resenha que eu queria muito fazer. Porque eu acho que é um livro que é muito bacana pra várias pessoas conhecerem. Principalmente nessa loucura que a gente tá vivendo. Muita correria, muita cobrança. E foi muito legal. Eu fiquei muito feliz em fazer a resenha. E o feedback foi sensacional. Muitas pessoas vindo falar comigo. Querendo comprar o livro. Se interessando pela temática. E eu achei muito, muito massa. Fruto das minhas poucas leituras desse ano. Tive muito poucas resenhas. Nossa, você leu pouco. É delicado, né? Coitado. Os livros foram, tipo, poucos resenhados. Mas o que eu gostei, na verdade, não especificamente da resenha, eu acho. Enfim. Mas o livro que eu gosto muito. Acabei de citar aqui também. Foi a resenha de Água Pés, de João Palahira. Então, se você quiser assistir essas duas, pode clicar aqui. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Infelizmente, eu não estou com minha edição aqui. Porém, não pode ser outro. Senão, a longa viagem é um pequeno planeta hostil. Gente, eu não tenho palavras para essa edição do Dark Side. Será o Dark Side, como sempre. Tipo assim, você olha a capinha aqui, como está do lado. Ela é ok. Ela é bonita. Capa. Mas como você pega o livro, o material que é feito, é um negócio... Tipo, brilha muito. Tem muito glitter aí. E você fica hipnotizado. Quem tem coragem de cascaviar os vídeos, tem um vídeo que a Carol mostrou. Eu nunca tinha visto. Assim que ela levantou, eu fiquei tipo... TAM! Momento, impressionado. É muito bonito. Sério, vocês virem também em livrarias e tal. Prestem atenção em como é bonito. Sério, eu fiquei surpresa. Porque eu nunca tinha visto, até comprar. Quando chegou lá em casa, eu abri e fiquei tipo... Nossa. Meu Deus do céu. Nunca vou ler. Um livro que eu acho que acaba muito bonito. Assim, esse ano eu não comprei muitos livros graças. E nem ganhei muitos livros que eu tenho lembrado de ser tipo... Ai, livro fabulosamente bonito. Mas uma capa muito bonita é essa aqui. De Herland. A Terra das Mulheres. Que eu comprei recentemente. Chegou recentemente aqui em casa. Mostrei até no Instagram. É uma ilustração super bonita. Com as cores bonitas e tudo mais. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu coloquei dois aqui. E eu vou colocar um que é meio antigo. Mas as pessoas sempre me indicam. Que é o Amor Amargo. Que é mais ou menos a temática ali. De uma violência doméstica. Alguma coisa assim. É um relacionamento abusivo. Algo do tipo. De Jennifer Brown. E A Guerra Que Mudou Minha Vida. Foi um livro que... Eu fui marcar como desejada no Scooby. E eu descobri que eu tenho livro. Tipo, eu comprei e não lembrava. É um livro que as pessoas me indicam muito aqui. Inclusive vários inscritos me indicaram. Porque sabem que eu gosto desses livros um pouco mais pesados. Eu quero muito lê-lo ainda esse ano. Também é outra edição lindíssima da Dark Side, inclusive. O livro que eu quero muito ler é o de Vitor Martins e o Milhão de Finais Feliz. Que tá aí pra ser lançado em breve. Eu também. O livro que eu comentei inclusive no vídeo de livros LGBT que a gente quer ler. Que é a lógica que me explicava da minha vida. Comentei num dia no vídeo. No outro dia eu comprei. Aí chegou essa semana também esse livro aqui em casa. E é lindo. E eu tô querendo muito ler. E você viu por quê? Menina, bem bozinha de ler. A gente procura só top. Tem umas margens de seis dedos. Não quero dizer. Antes de nove finalizar esse vídeo. Eu só queria mandar um beijo, um abraço, um... Tudo o que vocês quiserem. Assim, agradecer mil agradecimentos. Eu queria dizer. Os beijos vai ficar dormento de beijo. Gente, chegamos essa semana. Seis mil e quinhentos inscritos. A gente tá muito feliz. Ui! A gente não tem noção da quantidade de pessoas que é isso. Porque enfim, é muita gente. Seis mil e quinhentos é muito, né? É muita gente. Sério. A gente tá assim, muito feliz. Depois de quase três anos de canal. Tipo. Ai, muito massa. Toda essa interação entre a gente. Eu acho top. É mesmo. Agora vamos dobrar a meta até o final do ano. Aquilo se ganhou, sabe? Deixa aqui nos comentários pra gente saber qual foi o melhor livro. E tipo, o livro que mais te decepcionou esse ano até agora. Em 2018. É. Que aí... Fica lá o que a gente ama. Sabe o que quer e o que a gente não quer. Pronto. Aqui no bot da descrição tem um link da Amazon. Por onde você pode comprar todos esses livros que a gente falou. Qualquer outro livro que você quiser. Qualquer outra coisa que você quiser. Você pode comprar lá. Seu celular. Sua câmera. Seu Kindle. É. Por que não? Compra tudo. Compra. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Manda um like pros seus amigos. Comentar aqui embaixo sobre o que você quiser. Vamos conversar um pouquinho. Fica ligado nas redes sociais. E valeu. Valeu. Ih, acabou que o Kindle eu nem mostrei. Eu já não repeti não. Tchau, tchau. Eu já fui aqui. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.